Olá amigos, tudo bom? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a geladeira que eu utilizo dentro da minha motorhome, que é a minha Kombi. A geladeira, na verdade, foi eu mesmo que fiz. Ela é de 34 litros, que é a caixa térmica que eu compro no supermercado. Paguei nela R$ 49,00. E ela é de 34 litros, ela cabe bastante coisa dentro dela, tá? E o que eu fiz? Comprei dois ventiladores, dois coolers de computador. E comprei a chamada pastilha Peltier. E coloquei um cooler junto com o outro e a pastilha no meio. Então ficou um cooler aqui, a pastilha aqui e o outro cooler aqui. E pressionei. Peguei a tampa e fiz um corte nela. Coloquei uma chavinha de líquido e desliga. Ela tá ligada, ó. Ligou? Desligou. Tá? Cortei. Coloquei cola quente em volta pra não sair o ar. Cortei, coloquei cola quente dela. Tá? Essa geladeira aqui, né? Ela, na verdade, não é uma geladeira. Ela é um resfriador. Tá? Ela chega mais ou menos a dois graus, a quatro graus. Dependendo da temperatura. Bem, é bom, é, é bom ter. Se você estiver viajando, estiver na estrada, é bom ter. Agora, pra deixar ligado 24 horas, não vale a pena. Ela descarrega muito a bateria. Eu tenho a bateria auxiliar, que o alternador do carro carrega minhas duas baterias, que é a bateria do motor e a bateria auxiliar, que eu viro a chavinha. Eu fui pro sítio esses dias atrás, esqueci a chavinha ligada, ela descarregou tanto a bateria do motor quanto a minha bateria auxiliar. Ela ficou mais ou menos 24 horas ligada. Então, em 24 horas, ela descarregou duas baterias de 60 amperes. Então, é bom pra quando você tá viajando, tá na estrada, você parou em algum lugar, você vai ficar mais ou menos umas quatro horas com o carro desligado? Pode ficar, não tem problema. Mas fora isso, não compensa, tá? É pra gelar. Eu coloco algumas latinhas de refrigerante e dentro de mais ou menos umas duas horas, três horas, as latinhas de refrigerante estão geladas. Se eu colocar qualquer coisa de alumínio, ela gela bem mais rápido. Se eu colocar um pet de refrigerante, ela demora muito pra gelar. Se eu colocar o pet de refrigerante já gelado, ela mantém a temperatura do refrigerante. E das latinhas também, tá? Agora, o que que não é bom? É igual o nosso amigo do BR Life lá, falando que a dele pingava. Realmente, isso aqui pinga muita água. Se você deixar algum alimento aberto, vai pingar dentro. Agora, se for tudo latinha, se for refrigerante de dois litros, não vai pingar. Agora, ficou barato. Gastei em torno. De quarenta reais pra fazer. Comprei a pastilha Peltier, que chama. Que é utilizada nos refrigeradores, né? Que é os bebedores. E comprei a caixinha. Quarenta e quatro reais. Então, gastei noventa reais. Tá? Isso aí vai a dica aí. Aquele abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.